O que é o Dr. Eduardo Trindade? 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 O Dr. Eduardo Trindade? O Dr. Eduardo Trindade é caro, é dispendioso e leva tempo. O Rio Grande do Sul tem um número suficiente de médicos? Tem, tem um número suficiente de médicos. E por que a gente pega um problema ou outro em algumas cidades do interior, principalmente? Por que vem muita gente para a capital? Na verdade, muitos problemas acontecem nisso. Não se conseguiu regionalizar a saúde do Rio Grande do Sul. Está concentrado o atendimento de média e alta complexidade em Porto Alegre. A gente tem várias cidades do interior do estado, algumas até com centros universitários, com universidades que não conseguem. Tem que mandar os seus pacientes para fora para poder receber o atendimento. Olha o absurdo que chegamos. Cidades com faculdades de medicina que não conseguem prestar um atendimento completo para o seu paciente. Eu quero deixar um pouquinho mais claro isso das novas faculdades, desse monte de gente chegando no mercado. O CREMERS é contra esses novos profissionais que estão chegando? De forma alguma. Deixar mais claro isso. Não, de forma alguma. O CREMERS busca o quê? Uma formação de excelência. A gente sabe a responsabilidade do médico, a gente sabe o compromisso que o médico tem com os seus pacientes. Então nós não podemos fazer uma formação precária. O que acontece num país onde tem médico numa cidadezinha de 5 mil habitantes? O que aconteceu nesse país para ele ter esse médico ali? Perfeito. Excelente a pergunta. Nessa cidade de 5 mil habitantes, a gente tem que ter uma atenção primária, tem que ter um posto de saúde extremamente organizado. A gente não vai conseguir oferecer leitos hospitalares, leitos de UTI nessa cidade de 5 mil habitantes, porque não é nem economicamente viável essa cidade, nem conseguiria manter esse serviço. Mas, na verdade, a gente precisa ter o quê? Um plano de carreira, que esse médico saiba que trabalha numa estrutura maior e que ele tenha respaldo na retaguarda. Porque muitos dos médicos, ah, cidade de 5 mil habitantes faz um concurso e não aparecem médicos. Por quê? É só pela questão salarial? Não é só pela questão salarial. É também por essa falta de estrutura. Ele chega lá, chegou um paciente grave, não tem o que fazer com o paciente. Tem que vir, pelo amor de Deus, ou colocar esse pedido em uma ambulância e mandar para Porto Alegre. Na verdade, esse médico também tem medo da judicialização, recebeu um processo porque não atuou bem. Mas, na verdade, por que não atuou? Porque ele não tinha nada, não tem nada à disposição. É ele e ele ali. Então, muitas vezes, por isso que falta, por isso que nós batemos tanto nessa questão que cidades de difícil acesso ou cidades muito pequenas que não atraem profissionais façam um plano de carreira para essas cidades para conseguir atrair médicos. Qual é o mote da campanha? O mote da campanha é bem, precisamos de qualidade, precisamos de estrutura hospitalar. Não faltam médicos, falta estrutura de atendimento no Rio Grande do Sul. Quantos médicos tem no Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul tem, atualmente, 36 mil médicos. Isso é suficiente? Isso é mais que suficiente se é números comparáveis a qualquer país do primeiro mundo. Qual é o mundo perfeito? O que o Cremers quer para a medicina e o atendimento dos médicos ajudar o Rio Grande do Sul de uma forma inconteste? Nós queremos que, finalmente, se faça um plano de carreira para essas regiões de difícil acesso. Isso é responsabilidade de quem? Do governo federal. Certamente, a luta de vocês é uma luta da sociedade gaúcha. A gente, tomara que dê certo essa campanha e que as autoridades, obviamente, enxerguem onde está o problema de verdade. Finalmente isso, nós queremos falar com uma linguagem da sociedade para a sociedade entender esse problema. Doutor, obrigado.